Um brinde ao patrimônio brasileiro e pode ser com cachaça, afinal é hoje, 13 de setembro, o dia nacional dessa, que é uma das bebidas mais apreciadas no Brasil e agora no mundo, já que este produto Tupiniquim faz parte da lista de itens mais exportados. Atualmente, tornou-se artigo de luxo, tanto que existem empresas especializadas na comercialização deste tipo de produto, as chamadas cachaçarias. O estado de Minas Gerais responde por 90% da produção, outros 10% são produzidos por estados como Goiás, Bahia, Ceará. Michel Noronha é gerente de uma cachaçaria que veio de Manaus para atender às necessidades de mercado de Uberlândia. Procura pela qualidade que nós oferecemos, diversidade de produtos, também essa gama de ofensos que nós temos aqui nesse palidão. A água ardente de Salinas ainda tem a preferência nessa região do estado. Os empresários do segmento fazem de tudo para atrair os consumidores. Esta aqui tem o formato de um violão revestido em couro. Esta garrafa foi revestida com tela. Se preferir algo ainda mais original, que tal o formato de um barril? Vai uma com suporte para decorar o ambiente? Mas você deve estar curioso para saber quem bebe mais, os homens ou as mulheres? Olha, a mulher tem ganhado muito esse público. Por enquanto, é um homem, mas as cachaças têm um toque adocicado. No caso, a cachaça de uva, a jurupinga, tem sido muito procurada pelo público feminino. Se o negócio é lucrativo, é extremamente lucrativo, meu caro. Mas será por que as pessoas bebem? Por apreciar a cachaça ou por estarem sempre apaixonadas? A pergunta boa essa aí, né? Acho que é pelos dois, né? Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto